Repetitivo vai definir limite de desconto em empréstimo consignado de militares. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça afetou dois recursos especiais de relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura para julgamento pelo rito dos repetitivos. A questão, cadastrada como tema 1.286, busca definir se o desconto de empréstimos consignados em folha de pagamento de militares das Forças Armadas pode chegar a 70% dos vencimentos mensais, como autorizado pela medida provisória 2.215-10 de 2001, ou se devem ser limitados por outras normas, como a Lei 10.820 de 2003 e a Lei 14.509 de 2022. A relatora, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, apontou o caráter repetitivo do assunto ao destacar que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o qual indicou os recursos especiais representativos da controvérsia, suspendeu dezenas de processos para aguardar a orientação do STJ. A ministra também ressaltou que os precedentes da Corte apontam no sentido de aplicação da medida provisória para permitir o comprometimento de até 70% dos vencimentos mensais dos militares. Contudo, ainda não houve uma discussão aprofundada sobre a questão, tal como apresentada no tema repetitivo. O colegiado determinou a suspensão de todos os processos relacionados ao assunto em andamento no STJ ou em tribunais de segunda instância.